E aí galera, trazendo mais um vídeo pra vocês galerinha, topzera hein Hoje a gente foi descarregar ferro, desculpa a imagem, tá meio escura Porque onde a gente tava ali, onde eu deixei o celular Ficou numa parte muito escura e eu não tinha percebido galera Então, a gente tava debaixo do galpão né, e como vocês tão vendo, tava meio escuro Mas desculpa aí galerinha, a gente vai tentar melhorar sempre aí Mas foi um erro que aconteceu, eu não percebi Mas isso aí, trazendo um vídeo pra vocês sempre aí Mostrando como é o nosso trabalho Ajudante de caminhão 03, canal no Youtube Também, Leandro dos Santos, 52 dias Leandro dos Santos, 52 dias Também mostrando pra vocês aí minha correria durante o final de semana Levando a família pra passear, saindo aí, dando uma volta Espero que vocês gostem galera Porque hoje a gente foi descarregar ferro galera Na outra loja que a gente tem, a gente tem duas lojas Tem a loja material de construção e agropecuária onde eu trabalho E tem a outra loja que é a segunda loja nossa Então a gente faz apoio pra essa loja aí Levando nosso material aí também galerinha Porque sabe como é que é né Se a gente ajuda um amigo, outro amigo ajuda de volta Valeu galera Então segue nós aí, eu descarregando aí os ferros aí também A gente levou bastante ferro, bloco, madeira Mas até aí eu não tinha gravado, só gravei a gente descarregando Vamos mostrar pra vocês aí O percurso que a gente fez Como o caminhão tava muito cheio Eu tive que colocar algumas coisas Na parte da frente, do lado do motorista Na gabine Eu não pude ir dentro da gabine Então eu fui sentado na parte de trás do caminhão Bem de boa ali, sem perigo nenhum Antes que o pessoal fale Pô, mas é perigo É perigo Mas eu tava sentado de boa Vou estar mostrando pra vocês aí no próximo vídeo Então eu espero que vocês gostem Se inscrevam no canal Ativem as notificações Deixem seu like Galera, todo comentário que vocês postam aí Eu sempre leio todos os comentários E também eu mando de volta aí Dependendo do que vocês escrevem pra mim De bom ou de ruim Porque se for ruim, eu tento melhorar Se for bom, eu só agradeço E obrigado a todos aí que se inscrevam no canal Valeu galera Então eu vou deixar o vídeo pra vocês aí Do trajeto que a gente fez Valeu Forte abraço a todos Fiquem com o vídeo Valeu Fui Fui Então galera, aqui a gente levou um pouco de argamassa também Para quem conhece a argamassa reboco, a argamassa AC3 Também a gente levou essas argamassas, galera E também contrapiso para quem conhece também Pessoal que conhece o que são essas massas Então sabe que elas são de 20kg A gente foi lá, fez a entrega e depois ainda fizemos um serviço por fora ali Que era arrumar uma telha que estava com vazamento, galera Obrigado a todos, forte abraço, continue com o vídeo Então galera, vocês me perguntam Porque vocês não foram na gabine junto com o motorista Como sempre você faz Galera, eu tinha colocado umas peças de toalha Que são aquelas toalhas que a gente coloca na mesa Aquelas toalhas transparentes, toalhas de natal Sabe, essas toalhas que vêm de agropecuária E a gente tinha aquelas toalhas na nossa loja Como eu não queria botar na carroceria para não sujar essas toalhas Que era um rolo bastante Eu decidi colocar dentro da gabine junto com o motorista Porque eu achei que eu não ia até em tanto Fazer a entrega junto lá na outra loja Dos ferros E do tijolo, né O tijolo concreto O tijolo de concreto e a madeira Mas, aí teve um contratempo Que eles falaram que era para mim junto Aí eu falei Ah, e agora? Para não sujar E também não perder mais tempo Eu vou aqui atrás Como é pertinho É pertinho a outra loja Eu vou aqui atrás Sentadinho de boa E aí decidi filmar para vocês aí Como era vista Quando o material está ali atrás Eles vão bem de boa Tem perigo de cair ou quebrar Alguma coisa assim Porque como era pouco material também Então não precisava, né Amarrar nem nada Mas é isso aí, galera Obrigado a todos aí Forte abraço a todos vocês Obrigado por ter estado comigo em todo esse trajeto A gente já está chegando a dois mil inscritos Fico muito feliz E agradecido a todos vocês Forte abraço Beijo no coração Deixe seu comentário Deixe seu like Sempre lendo e respondendo Cada um de vocês com muito carinho Valeu, galera Fui Fui Tudo bem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma